Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Guardei o secador, vai! Vamos trabalhar! Renilson! Eu preciso que você leve essa placa e proteja o funcionário 10 dias! O problema é que tá chovendo, ô gerente! Aí o raio vai... Aí fudeu o raio! Ô gerente! Só estão nos fogos aqui! Fogos! Ano novo! Vamos trabalhar! É melhor deixar o funcionário 10 dias por conta própria! Bora, bora, bora! Bora trabalhar! Ô gerente, o que é isso? Eu vou voltar pra lá! Aqui é essa ilha! O cara carregando o bagulho ali! Ó! Pega aí, velho! Ó! A chave! Bora! Porra aí atrás, gerente! Bora! Tem que ter coragem! Cadê ele? Bora, acredita! Vambora! Acredita! Vambora! Alguém tomou raio aí! Calma! Johnny! Calma, confia! Eita, leitara alguém! Calma! Corre, corre, corre! O leite vindo! Todo mundo joga na chave agora, né, velho? Todo mundo joga na chave, né, velho? É a guita do chão, pô! Vamos! Eita, tem um cachorro aqui! Tem um cachorro! Cala a boca, Johnny! Eita, tudo bem! Tem um cachorro! Tem um cachorro aqui que vai quem vai rodar. Tem um cachorro aqui que vai rodar aqui, velho? Eita! Tem um cachorro aqui que vai rodar aqui, velho! Eita, um cachorro aqui que vai rodar aqui! A gente vai rodar aqui, né? Eita, tudo bem... Pegou! O cachorro aqui,bra, cara! Que pariu! Eu também, velho! O cachorro na nela! Eu salvei, eu salvei, eu salvei. Eu salvei. O que puxaram aí? O que puxaram, vã? O cachorro tava comendo todo mundo. Aí você suba, vãi. 70 pessoas na casa. Acendeu a luz que é bom? Tá, vãi, apaga a luz. Parou, parou, olha aí. Quem apaga a luz sai do jogo. Cadê a desgraça da rua? Calma, calma aí. Ninguém apagou. Caiu um raio em cima da nave lá. Quem puxou a nave? Como assim? Oi, com a mão. Não, pera aí, não tem nem como te ouvir. Os caras não caram a boca. Não tem nem como te ouvir. Ninguém caram a boca. Se defenda aí, se defenda aí. Cala a boca um minutinho aí, rapaz. É, a gente tá pedindo pra isso. Jota, me um minuto. Bora pra você. Volta o mundo lá. Vamos vender, vamos vender. Cheio de item e você fazendo merda. Aonde? Mais ou menos uns oito itens. Mano, o bicho tava comendo todo mundo aqui dentro. Outro. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Caralho. Eu sei que você é novo nesse ramo de Itabaia. Mas se vier bicho, fica em cima da nave, pô. É? É, mas não tinha ninguém em cima da nave. É, traz um itenzinho. E por que você? Por que você? Quem saiu da nave não fica em cima da nave. Tá bom lá. Já aí, Jaren. Tenta bola de produto geral. Tava todo mundo morto dentro da nave. É, tá bom. Bota. Já tava vivo, Zava. Tá bom. Já encheu. Já encheu. Já encheu. Bota mais novo. Parabéns, meu querido. Imbura. Mas você não tinha... Você tinha puxado a nave mesmo, bicho? Eu puxei a nave. O cachorro tava aqui dentro. Ah, tá. Ah, tá, tá. Eu morri na porta só. Os cara tava lá. Os cara tava trazendo ele. Não é pra viver tudo, não. Bando de anta. Parabéns. 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 E daí você... Ele mora num travesti. Os cara não consegue... Mas é que é difícil ter de... Passou. Passou. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar. Vamos lá, vamos lá. Tem um cachorro aqui dentro da nave. Parabéns. Se você tiver um item, tá lá de fora. Você não vai conseguir botar o item aqui dentro. Porque tem um cachorro aqui dentro. Poxa. Por que você não vai destruir ele então? Mas você tem que botar o item aqui dentro. Mas o item tem que ser aqui dentro. Não vai entrar em cima da nave não agora. Por causa do raio. Assim, querendo defender o gerente aqui, mas em cima da nave não dá pra ficar não. Com o raio. Com o caindo. E nem pra botar o item. Você sabe. O babau. Chupa o pau dele. O babau. Olha, eu... Eu não vou discutir... Eu não vou discutir com funcionário burro. Gente sem formação. Sabe? Colaboradores de baixo escala. Eu não vou discutir. A gerência é minha e ações foram tomadas. Se você quiser discutir, abra uma reclamação na diretoria. Caralho tem que matar. 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 Eu acho engraçado o cubo aí acima da tampa. É um panetone fim do ano. É... Eu não vou discutir não. É isso aí. É um panetone. É um panetone. Zezinho. Zezinho apaga a luz. O outro aí que só sabe... Só traz pedra pra nave. É só pedra que ele traz. Eu não tô calado aqui, filho da puta. Vambora, vambora. Trabalhar. É só pedra que ele tá pra nave é foda, velho. Não tá trovejando, então tá seguro. Isso. Pode levar também. Leva a chave também? Isso. Leva uma chave. Mas o gerenci... Você é do amor xarifado, trabalha, não é? Não. Eu tô gerenciando quem vai levar a chave. Eu estou, assim... Delegando essa tarefa a funcionários excelentes como vocês. Eu acredito no potencial de vocês. Vamos atingir essa meta, meus colaboradores. Onde é isso aqui? Sei lá, velho. Cheguei agora. Eles foram pro outro lado ali, velho. E o rapaz aí, ele fica... É passar pra baixo? É passar pra baixo? É passar pra baixo? É pra ficar pra baixo? É o flanelinho esse cara. É aqui, é aqui mesmo. Deixa o gerente lá. Deixa o gerente. O problema é que agora a gente tá querendo arrumar um passeio pra ficar conversando. Olha aí, parabéns, parabéns. É, não. É um funcionário meia boca, né, gerente? Ó, isso aí... Isso aí não vale muito dinheiro, não, tá? E aqui não vale nada? Não, esse motor vale. E você tá na mão e vale dinheiro? Eu tô em... Eu tenho aqui quatro itens que eu já coloquei ali dentro. É, tá enfiado o que é aqui, viu? Você não entrou ainda na... Ai, agora vai discutir com a gerência. Abre um sindicato, filia com a CUT. Sei lá, perde o dedo num torno aí. Pede pra um Murfling. Sabe aqueles Murfling? Murfling! Pede pra um daquele comer seu dedo e vira presidente. Filha da puta. Pera aí, rapaz. Pra que é isso aí? Rapaz, ele tá revoltado porque ele não fez na noção ainda. É um tubarão correndo atrás de mim. Mentira, entra aí dentro e prova. Eu não... Se eu fosse você, eu não entrava. Entra aí dentro e prova. Se você entrar... O quebranóis saiu aqui, cuidado. Não, cadê? Cadê o quebranóis? Tá aonde? Tá. Aonde? Tá ali. Naquela porta ali, ó. Vamos brigar, pega pá. Pega pá e vamos bater nele. Bora. Dá essa pá aí. Dá essa pá. Bora. Eu vou... Vem, Cris, que eu vou com você. Eu tenho pá também. Pá, jaba. Eu vou lá. Eu vou entrar primeiro. Eu vou lurar ele ou você mete a passada. Vai. Tô aqui. Corre modeste, corre modeste. Eu tô aqui. Cadê ele? 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 Ele tá vindo. Bate nele. Cadê o pedido? Cadê o pedido? Cadê o pedido? Cadê ele? Cadê ele? Olha ele, ó. Olha lá, bate aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Marcela. 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 Bate aí nele aí, Crisgo. Porra, bate no bicho. Olha ele aí, ó. Olha o tiro, olha a bala. Fala. Pois, velho. Tem ruim aí, né? Amigos, viu, mano? Amigos! Nossa, viado, mataram aí, viado. Nossa! Zampa! Crisgo! Pariu. Nossa! Caralho, só. Está vendo o beijo! Ih, tá fechado aqui. Ele tava esperando, filha da puta. Eu entrei na porta de segurança e levei um tiro, velho. Vai se... Ai, Jabba. Foi um tiro da manhã aqui, velho. Caralho, sexo. O cara é carregando essa merda, viado. Eu entrei na porta de segurança e levei um tiro, velho. Ô, Crisgo. Crisgo, você... Mano, mas você ficou na mesma direção que eu, velho. Fudeu. Você tinha que ficar nas costas dele. Ai, Jabba. O Binho se fodeu. Melhor. É o quê? Piro da p***. Piro da p***. Pião. Pão, p***. Pão, p***. Tomendo um t***. Vão tá drogada, vai sim. Tomendo p***. Vão tá p***. É alto pra p***, velho. Olha o Vitor. Vai, Jabba. Ai, garra. Tinho da p***, hein, Binho. É f***. Peraí, tem um cara ali, ó. Quem é o cara ali? Renic está morto, né? Renic está morto. Cara, a gente tá tão bem que até o 10 dias tá trabalhando, véi. Ó, agora deu um caralho. O funcionário 10 dias conhecido como sete jantas tá acabando. E até ele tá trabalhando, véi. Acho que a gente nunca foi tão rico. Sete jantas é foda. Ó, mataram alguém lá, vô. Eu só caí de lado de alto. Olha aí, ó, criatura, ó. Abra a bota, Zé Buceta. Obrigado. Calma aí, né? O Ibura ainda tá lá dentro, viu? Tava tendo muito rock rock lá, meu irmão. É o Ibura inteiro, é mesmo? É, Moisés, nesse daí. Ó, pelo computador, aqui tem coisa pra caralho lá. O cachorro, o cachorro, cala a boca. Segurança do prédio. Meu Deus. Nossa, fechei a porta na boca. Cala a boca! Cala a boca! Vip 2. Alguém morreu, viu? Cala a boca! Não corta na parede não, que ele pega pela parede! Fichiro, pode na hora. Quem vota a puxar a nave? Quem vota a puxar a nave? Cala a boca! Puxa, puxa essa porra. Puxa, mas tem dinheiro. Para de falar! Cala a boca, Zé Buceta! Só diga sim ou não. Quem vota sim, quem vota não. Vai puxando aí. Sim. Sim. Gira a pomba aí. Puxa! 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 Puxa essa porra! Ele bugou, ele bugou. Puxa! Ele bugou. Ele tinha bugado, porra. Caralho! Ele tinha bugado, porra. Caralho, mano. Caralho! Só eu su... Cala a boca, menino! Sorte eu subi ele em cima e consegui avisar vocês, hein. Puta que pariu. Para com isso, porra. Eu vou passar mal na moral, porra. Hehehehe. 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 Caralho, é brilha? É brilha, porra. Goku e Vegeta. Pô, velho. Chegou na porta da... Meu irmão. Eu arrimei a cara, velho. É o jogo, gente. Vai vender tudo, gerente. É isso, porra. Vamos vender tudo que for gordo. Eu não quero ouvir um pinto da reclamação dos que foram deixados para trás. Vamos, é, porra. É só pra ensinar aqui uma parada, porra. Essa porta ali... Excelente! Anotei a sua opinião. Agora, calha a boca e vai carregar a Ita, hein. E agora, oi! Oh, olá! Oh, olá! Oh, olá! Agri, estou protegido dentro das muralhas. Atenção 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 Cuidado aqui ó Cuidado aqui Alguém me escutando Alguém na nave aí pra guiar nós Tamo perdido aqui na segunda camada Ah, eu vi, eu vi, eu vi Ô Jeren, vamo ouvindo aqui ó Alguém aí, câmbio Opa, Jeren, fica a minha voz Esses walkie-talkie nada, viu Jeren Iburo, Johnny, alguém com câmbio aí Tamo perdido, segundo batalhão Tá me ouvindo, Zan? Tá me ouvindo, Zan? Não, eu tô te ouvindo aqui, porra Eu sei, você é um rádio Você tá na nave pra me guiar Ou você é um pedaço de madeira Ah, quer saber o negócio? Então tome o fã aí, fique por aí Aqui, gente, aqui ó Para Eu tô falando, eu tô falando Que eu tô aqui no negócio Mas o inteligentíssimo gerente Mas eu tô falando É no rádio, não é com você Você não tá querendo sair? Infeliz Ó o Moisés, filho da puta Demorou demais É Eu vim aqui pra lá E não tava um cedo Porque eu já peguei um Atenção, quem tiver na nave Atenção aí Faz uma anotação aí Torrago e Moisés Tá, nota menor Nota baixa Nota menor? Eu... Aí esquei minha vida E peguei a porcaria De um bagulho de abelha lá Cadê seus itens? Cadê seus itens? É pra cá Meu item já tá na nave Ah, sempre tá Sempre é É É Aqui é sempre, né É, exatamente Eu esquei a minha vida Por essa empresa O que eu ganhei? Nem um chocolatinho É, sempre Ah, eu tenho item Tá na nave Eu peguei Ah, então fica aí Vai Direto Tem que ir Tem gigante Ah, olá Salve velho Zanfas Como vai a vida Meu parceiro de Meiji Boa noite, gerência Zanza, acha que classificamos Para a copa? Ah, o bicho me pegou por dentro É esperar um idiota passar e levar ele Eu vou Aí eu tenho Aqui eu tenho A prancheta do gerência Mas os bicho Tá vindo tudo aqui pra dentro Que maldade é essa A beia Cachorro Dois gigantes Meus itens Meus itens Meus itens Meus itens Meus itens Com bicho na frente Eu tava com uns oito bichos na minha frente Obrigado por salvar minha vida Mas perdemos bastante item Inclusive a minha prancheta de trabalho E o rádio Brincadeira Vem, 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 vem Corre, corre Meu Deus Como eu saio vivo disso, mano Dinheiro O que é que é que é que é que é verdade Obrigado.